Olá, está começando mais um Magro Record e é um prazer ter a sua companhia. Produtores de leite estão se organizando e pressionando os laticínios para que seja definido o preço do litro do leite. É que eles vendem o produto e só ficam sabendo o valor quando vão receber, ou seja, mais de 50 dias depois. O repórter José Aurélio Mendes foi até uma fazenda em Anápolis e mostra pra gente. Fernando cria 70 vacas jersey em Anápolis. São 1.500 litros de leite por dia. Além da compra dos animais, investiu 1 milhão de reais no sistema compost barn, na ordenha mecânica e tanques de resfriamento. E ainda no maquinário para manejo. Mas cada dia que passa fica em dúvida se continua ou abandona a atividade. É que o custo atual de produção é de R$ 1,15 e o pagamento feito pelos laticínios fica R$ 1,30 em média. Ou seja, ele está quase pagando para trabalhar. E cada dia que passa a gente tem que investir mais. A gente investe em tecnologia, investe em maquinário e capacitação dos funcionários. Só que o retorno que a gente recebe pelo preço do leite não condiz com o trabalho nosso. A gente preocupa sempre em qualidade, em mandar para a indústria sempre o melhor e acaba que não temos esse retorno financeiro. Para esta produtora, o pior é a insegurança sobre o valor que será pago pelo litro de leite. Os laticínios não revelam no momento da compra, só na hora do pagamento, 45 dias depois. Segundo ela, isso obriga os produtores a ter um enorme capital de giro e a planejar no escuro. Hoje em dia não existe essa realidade de só pasto. Você tem que dar um concentrado, alguma coisa. E a gente trabalha com grãos nobres, né? É soja que é cotada na bolsa de valor, é milho. Para você plantar esse milho, para fazer a silagem, para fazer o concentrado, né? Para fazer a ração, você tem que comprar adubo. O adubo é cotado em dólar. Então, assim, a gente vive no mercado, mas a gente não recebe, a gente não tem a contrapartida de participar. Ah, assim, ó, meu produto é tanto, né? Meu produto é tal, vou vender por tanto, tal dia que eu vou receber, né? Segundo o economista da FAEG, os produtores estão se organizando e pressionando os laticínios para acabar com esse desequilíbrio, que no fim das contas, prejudica toda a cadeia produtiva. Primeiro, né? É antecipar esse preço, esse valor do preço que ele vai receber do leite que ele vai entregar no mês seguinte, né? Ou seja, dar uma maior previsibilidade de preço do produtor. Em segundo, para que haja uma antecipação desse prazo de pagamento do dia 25 do mês posterior para o quinto dia útil desse mês. Por quê? Porque o portão entrega leite do dia 1º ao dia 30 e tem que pagar mão de obra, seus fornecedores até o quinto dia útil, né? Como acontece em outras cadeias produtivas. A pressão para equilibrar essa equação ficou tão grande que no dia 25 de janeiro, a FAEG mediou uma reunião entre mais de 300 produtores de leite de todo o estado e vários representantes de laticínios. Ficou definido que toda a negociação, inclusive o preço, seria feita até o dia 25 de cada mês e o pagamento em no máximo 5 dias úteis do mês seguinte. Com isso, o produtor estaria mais seguro em relação ao preço do produto e também receberia logo o dinheiro, com até no máximo 15 dias de prazo, ao invés dos 45 anteriores. O acordo virou um documento chamado Carta dos Produtores de Leite de Goiás e foi assinado pelas principais autoridades do tema no estado. Mas Fernando não acredita que esse documento será seguido tão cedo. Segundo ele, essas duas decisões seriam suficientes para resolver os principais problemas entre laticínio e produtor. Mas ainda devem ser necessárias outras reuniões até chegar num verdadeiro compromisso. Eu sei que a indústria também tem dificuldade, mas nós somos o mais afetado em tudo. Porque quando a indústria não lucra, ela quer tomar do produtor. Então nós não damos conta disso. Nós não damos conta de pagar a conta da indústria. Pois é, e como se não bastasse esses problemas, produtores rurais estão jogando leite fora por causa da falta de energia. Em algumas fazendas, na região de Jataí, tem gente que está usando trator para refrigerar os tanques de leite. Pelas imagens, dá para ter uma noção do tamanho do prejuízo. Produtores de leite estão sem energia elétrica há mais de 15 dias. Na região do São José, os fazendeiros tentam salvar a produção a todo custo usando motores a diesel. Mas a manutenção do equipamento é cara e inviabiliza a produção de leite. Os motores gastam em torno de 10 litros por hora e tem, na minha propriedade, por exemplo, fica até, para tirar o leite, 15 horas o motor ligado, tirando, né? E aí depois tem mais umas 3 horas para gerar o leite, né? Nesta outra propriedade, o fazendeiro usa um trator para gerar a energia e refrigerar os tanques. A situação é mais grave para quem não tem gerador. Aliás, tem fazendeiro descartando grandes quantidades de leite por não ter como armazenar. Detalhe, para não prejudicar a saúde do rebanho, os animais têm de ser ordenhados regularmente. Nós temos um problema muito grave de machite. Se isso acontece, no outro dia nós estamos com o gado todo doente. Essa outra imagem mostra o gado leiteiro sendo remanejado para outros pastos mais perto de rios ou córregos. É que sem energia elétrica, não tem como bombear a água para o gado beber. Segundo este produtor, tem gente que não está conseguindo armazenar nem alimentos e não para por aí. Tem gente pobre que vive do trabalho suado, que conseguiu colocar uma manovilha dentro de um freezer. No entanto, está lá. O que não perdeu está fritando de qualquer maneira. Essa crise na energia foi o motivo de uma reunião entre produtores na sede do Sindicato Rural de Jataí. Eles denunciam que o problema é antigo, desde que a energia era fornecida pela extinta Celg. Mas, segundo eles, ficou ainda pior. Onde tem mais emprego é a tiração de leite. E muita gente está desanimando com o preço e, já com isso, muita propriedade fala que vai parar de tirar leite. Que não está aguentando mais essa dificuldade de luz da energia. Este advogado explica que o produtor rural prejudicado pode acionar na justiça a empresa responsável pela distribuição e fornecimento de energia. Para isso, é preciso ficar atento aos documentos que comprovam os prejuízos. Se houve perda de algum alimento, que ele tire fotos, faça filmagens. Se ele perdeu a produção leiteira, filma, tira fotos também. Ou seja, documenta todas as perdas que, com isso, com toda certeza, ele será ressarcido. E, por nota, a Enel explicou que as fortes chuvas e os ventos que atingiram a região causaram dano à rede elétrica, comprometendo o fornecimento de energia. A distribuidora disse também que teve que trocar a equipe que trabalhava na região sudoeste do estado e que técnicos já estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia. Agora, vamos aqui para o telão? Vamos ver as cotações de hoje. Vamos começar com a soja balcão. Preço médio da saca de 60 quilos, sendo vendida em Vicentinópolis, a R$ 68,00. Em Rio Verde, R$ 66,16. Variação de 1,14%. Agora, vamos para o preço do milho. Saca de 60 quilos, em Acreúna, R$ 29,37. Em Cristalina, R$ 31,75. Variação, 3,49%. Seguimos com o feijão. Preço médio da saca de 60 quilos, em Cristalina, R$ 233,34. Chapadão do Céu, R$ 240. Variação de 25,25%. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O mercado de trabalho do agronegócio está super em alta. E uma grande procura tem sido por profissionais com conhecimento técnico nas várias áreas do setor. Os salários chegam quase a R$ 4 mil. E para quem quer aproveitar as oportunidades, o Senar Goiás dá uma forcinha. Concurso técnico em agronegócio totalmente de graça. Comigo hoje, a Mara Lima, que é coordenadora pedagógica do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço. Mara, começa falando para a gente das características desse curso. Então, o curso técnico em agronegócio é um curso realizado na modalidade à distância, sendo que 20% da carga horária do curso é realizado no formato presencial. Ou seja, o aluno, além das aulas por internet, também tem as aulas presenciais que são realizadas nos polos de atuação do Senar. No caso aqui, será em Cavalcante. Importante a gente dizer que, ao final do curso, o técnico em agronegócio adquire um diploma, válido em todo o território nacional, e ele vai poder trabalhar em agroindústrias, propriedades rurais, empresas da área, enfim, um leque bem abrangente para o técnico em agronegócio trabalhar. Agora, para a gente entender a importância desse curso para o mercado de trabalho, você trouxe para a gente, inclusive, um depoimento de um aluno, né? Vamos assistir, então. Olá, meu nome é Emanuel Pinheiro, eu sou técnico em agronegócio, formado pela primeira turma do Senar Goiás, no Polo de Alexânia. Eu vejo que o curso teve uma grande importância no meu desenvolvimento profissional, principalmente pelo fato de que ele não aborda apenas os aspectos técnicos, mas ele permite com que o aluno tenha uma visão holística do agronegócio, tanto no âmbito gerencial, quanto no âmbito do empreendedorismo. É fato esse, que logo após o término do curso, eu abri uma empresa, um escritório de consultoria, e hoje a gente atua prestando assessoria técnica, assessoria gerencial para várias propriedades rurais. Bom, a gente viu que o Manuel fez o curso no Polo de Alexânia, né? Mas você falou de Cavalcante, né? Por que essa região foi escolhida, Amara? Então, em Goiás, são 80 vagas disponíveis agora, sendo 40 para Alexânia e 40 para Cavalcante. Então, por que Cavalcante? O Senar já vem atuando nessa região com cursos, com assistência técnica, promovendo ações de promoção social também. Então, percebe-se que nessa região há uma grande demanda por profissionalização, por capacitação de mão de obra, além do próprio potencial que o município tem para abranger esse tipo de ação. Então, o Senar vem através das suas ações, capacitando pessoas, ajudando aí no desenvolvimento do município, e, consequentemente, cumprindo a sua missão institucional. Inscrições até dia 14 de fevereiro? Isso, inscrições dia 14 de fevereiro no site www.senar.org.br.etec. Vamos lá! Muito obrigada, Amara, pela sua participação. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E depois do intervalo, você vai conhecer a tecnologia que tem ajudado produtores de tomate e cereja a combater pragas e fungos sem o uso de agrotóxico. Estamos de volta para te mostrar que uma empresa está transformando os alimentos estragados na CEASA em adubo orgânico. A iniciativa gera economia e ajuda o meio ambiente. Em 2010, foi criada a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. A partir dali, todas as administrações públicas e privadas foram obrigadas a mandar o lixo para aterros sanitários adequados. Uma grande parte desses resíduos são formados por restos de comida. Estudos feitos por diversas universidades brasileiras dão conta de que o índice de desperdício de alimentos ultrapassa os 50%. Os alimentos se perdem lá mesmo na lavoura, se perdem durante o transporte, e a gente sabe que tem muito desperdício também dentro da nossa casa. Agora, boa parte desse desperdício acontece dentro das centrais de abastecimento. Na CEASA Goiás, a quarta maior central de abastecimento do país, são perdidas todos os dias 36 toneladas de frutas e verduras. Até pouco tempo atrás, tudo isso era encaminhado para o aterro sanitário. Mas essa situação começou a mudar com a chegada de uma indústria de fertilizantes orgânicos, que já investiu 2 milhões de reais em estrutura e tecnologia. Primeiro, as frutas e verduras são recolhidas e levadas para um triturador. O resultado é uma sopa homogênea, que em seguida recebe as chamadas enzimas. Elas são o grande segredo do negócio. É que virar adubo, toda matéria orgânica vira. Mas em 5 dias, isso é novidade. O nosso diferencial é que nós fazemos uma compostagem acelerada. Enquanto o processo natural pode levar, dependendo do tipo de resíduo, de 60 até 120, 200 dias para ficar pronto, o nosso, nós fazemos de 3 a 5 dias e ele já está compostado. Depois de misturado as enzimas, o bolo fica assim, parecendo barro. Cinco dias depois, está prontinho para ser jogado à terra ou para receber minerais de forma personalizada, a pedido do cliente. Sem qualquer aditivo químico e com um nível de nutrientes muito maior do que qualquer fertilizante industrializado. Quem garante é o especialista em meio ambiente que trouxe essa novidade para Goiás. O fertilizante é um organo mineral, que promove melhoria de solo e um produto totalmente de base natural, que vai melhoria de solo, que não tem químico, nenhum tipo de químico, e vai promover essa melhoria contínua que eu falei do solo. Com isso, a SEASA sai ganhando em vários aspectos. O primeiro deles é o cumprimento exemplar da legislação. O segundo, a economia de mais de 100 mil reais por mês, já que os resíduos deixam de ser transportados para o aterro. Para o gerente da SEASA, todos ganham. É que essa economia aliada à renda pela concessão do espaço para que a empresa comercialize o adubo, deve diminuir o valor do aluguel dos boxes e, consequentemente, os custos de operação e até o preço final dos produtos ao consumidor. Nós temos um descarte diário, superou a 30 toneladas dia. Isso no custo normal do ano, fora do período da safra do piqui. Porque quando entra o piqui no mercado, essa quantidade praticamente triplica. Em vez de 30 toneladas, vai para quase 90 toneladas só de descarte. Mas agora, a situação vai melhorar. Ou seja, o ambiente, o meio ambiente vai agradecer tudo isso, toda essa mudança que vai estar sendo promovida aqui dentro da SEASA. Vamos direto agora para os nossos cursos da semana. As inscrições estão abertas para o curso de operação e manutenção de ordem mecânica em Pontalina. São 10 vagas. O curso começa no dia 11 de fevereiro. Mais informações no Sindicato Rural de Pontalina. Tem curso também de doma racional de Muares, do dia 5 a 9 de fevereiro, na cidade de Diorama. São 16 vagas. Mais informações no Sindicato Rural de Iporá. Também tem curso de pintura em tecido em Piracanjuba. São 12 vagas e acontece de 5 a 8 de fevereiro. Mais informações lá no Sindicato Rural de Piracanjuba. Para saber sobre outros cursos, acesse o site www.sistemafaeg.com.br. O uso da tecnologia tem ajudado produtores de tomate cereja a combater pragas e fungos sem o uso de agrotóxico. A produção de tomate cereja dá de encher os olhos. E um dos principais ajudantes no combate às pragas aqui é quase imperceptível. São as tricogramas, ou mini-vespas, desenvolvidas em laboratório. Não parece, mas elas estão por toda parte dentro da estufa. Aqui na mão da Rízia, olha só, tem uma cartela com os ovinhos das vespas. Algumas até já eclodiram por conta da temperatura, do calor. São cerca de 15 mil só nesse espaço. O que acontece agora? O que você vai fazer com isso, Rízia? Agora essas cartelas são destacadas, né? Em cada espaço aqui tem 10 cartelas. Então a gente destaca elas e coloca aqui na planta. Cada cartelinha dessa, cada quadradinho tem quanto? Cada quadradinho desse tem cerca de 1.500 vespas. Aí você vai pendurar? Aí a gente pendura ele na planta. E aí em cada cartelinha dessa ele tem um raio de atuação de 28 metros quadrados. Os ovinhos que ficam pregados com cola nesse pedaço de papel são colocados nos galhos do pé de tomate. Esse tipo de combate a pragas é chamado de controle biológico. Rízia conheceu a técnica enquanto cursava mestrado na Universidade Federal de São Paulo e montou uma empresa com a irmã e uma amiga. Hoje elas atendem além de lavouras de tomate, lavouras de milho. Então quando o inseto ele sai do ovo, ele emerge, a vespinha ela vai buscando os ovos da praga. Quando ela encontra o ovo, ela insere o ovipositor, mata o embrião desse ovo e coloca o ovo dela dentro para não ter competição. Então cerca de 8 a 10 dias saem novas vespinhas. A vespra é totalmente carnívora, por isso que dá certo. Totalmente carnívora, ela jamais vai ser prejudicial à cultura. Essa daqui é uma produção nova. O pessoal está fazendo as primeiras colheitas aqui. Inclusive, olha só, tem pezinhos ainda com flor, não deram o fruto e é tudo livre de agrotóxicos. Todo o trabalho aqui é feito de forma biológica. Para a gente provar isso, olha só, que delícia o tamanho, o tanto que está bonito, vermelhinho. É só pegar do pé e, olha, provar. Eu faço a liberação, ela procura os ovos e eu não utilizo nenhum químico. Então eu estou fazendo algo bom para mim e para o meio ambiente. Nessa estufa estão 4 mil pés de tomate cereja. As mini vespas são liberadas duas vezes na semana. O recomendado são cerca de 500 mil insetos por hectare. O tomate só não é considerado orgânico por causa da utilização do adubo sintético. Me conta um pouquinho da história de vocês. Vocês começaram com eucalipto e agora estão mexendo com tomate cereja. Por quê? Eu mexi muitos anos no Ceasa, certo? Eu trabalhei, eu venho de uma história de 11 anos dentro do Ceasa e vi uma oportunidade muito boa nesse produto. Tudo já customizado no mercado. Ele já é um produto estável e ele tem um valor agregado junto a ele. Então se você tem um produto que tem um consumo legal e tem um valor agregado no mercado, você consegue fazer uma boa produção, investir. Então aqui a gente investiu para fazer um produto diferente, para fazer um produto saboroso, um produto gostoso, um produto com visual legal. A expectativa é de uma colheita farta nos próximos 10 meses. Os produtores já estão com tudo pronto para plantar mais 8 mil pés de tomate. E garantem que aqui o agrotóxico e outros produtos químicos não andam fazendo falta. Para a gente está sendo muito bom. Os produtos também a gente não está constatando nenhum fungo, nenhuma bactéria. A gente pode ver que as plantas estão bem sadias. Então o manejo sustentável está sendo um bom negócio. Estamos com uma perspectiva boa. O mercado está aceitando o produto, está certo? Quem está comprando está querendo comprar de novo. Então assim, estamos muito animados. Que ideia interessantíssima. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de conservas tem ajudado a complementar a renda de produtores rurais. Agora nós vamos ver que em Anápolis, produtores ligados à agricultura federal, estão produzindo alimentos orgânicos. O projeto começou há 8 anos e deu tão certo que hoje tem mais de 30 comerciantes e produtores. Paulo nasceu na roça e do campo aprendeu a tirar o sustento da família. Mas foi na plantação de tomates que veio a pior experiência da vida dele. Em 2007 eu intoxiquei com veneno, trabalhando na lavoura de tomate. Aí foi isso, foi o primeiro passo que fez eu afastar do convencional. Aí fiquei afastado bastante tempo. Aí há 5 anos atrás eu comecei com a agroecologia e me apaixonei até hoje. Enquanto se recuperava, Paulo teve a ideia de continuar fazendo o que gosta. Mas dessa vez, respeitando a saúde dele e dos clientes. Você tem aquela satisfação de escolher um produto limpo, livre de agrotóxico, nem de produto químico, sabendo que nós estamos trabalhando no meio, não vai se intoxicar e nem o consumidor. Aqui ele vende verduras e legumes agroecológicos que a dona Cristina aprova. Pela qualidade, se você ver a diferença, você compra um produto orgânico aqui com os meninos. Se você deixar, ele dura duas, três semanas, tranquilo. Em compensação, se você comprar no supermercado, na mesma semana ele já está deteriorando o produto. Já a família de Leiliane é de mulheres que trabalham há quatro gerações no campo. Há oito anos, elas decidiram não usar mais produtos químicos. A gente produz de forma natural. Nós não contaminamos o solo, não contaminamos a água. E a gente está deixando para os nossos filhos, que também trabalham junto com a gente, um ambiente totalmente saudável. A produção agroecológica é mais cara que a convencional e requer paciência. Principalmente a banana. A banana, no convencional, com adubo químico, com 10, 11 meses, 12 meses o máximo, já tem colheta pronta. E no agroecológico demora um ano, um ano e dois meses, três meses. Mas mesmo assim a gente espera com paciência, porque vem um produto mais saudável. A feira foi criada pela Associação Aproar e no final desse mês completa quatro anos. A ideia era fortalecer a agricultura familiar. E acabou dando certo. Atualmente, a feira agroecológica ainda não se enquadra em uma produção orgânica por uma questão burocrática. Mas a produção é feita dentro dos mesmos critérios. Que nós não temos ainda aqui, nenhum dos nossos produtores aqui, que participam da feira, tem intenção de estar comercializando no supermercado. O nosso objetivo é continuar com a venda direta, produtor-consumidor. Então, essa questão da certificação por auditoria, provavelmente nem todos vão se interessar. Esse microempresário vem toda semana na feira e sai de sacola cheia. Qualidade e preço acessível e também além da saúde. E agora oportunidade para você. Estão abertas as inscrições para participar das feiras internacionais de bebidas e alimentos neste ano. Elas vão acontecer nos Emirados Árabes, Canadá, Tailândia, Turquia, Espanha e Israel. Podem se inscrever empresas e entidades. O objetivo do Ministério da Agricultura é atrair investimentos estrangeiros e promover o desenvolvimento do agronegócio nacional. Os interessados devem acessar o link que vai aparecer aí na nossa tela, participar de feiras de agronegócio no portal de serviços do governo federal. E você que está assistindo, você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Record TV Goiás. Aproveite e se inscreva para acompanhar tudo o que a gente posta lá. Tem também o nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. E a produção de conservas tem ajudado a complementar a renda de uma produtora rural que mora em Itaberaí. Os vidros são produzidos na fazenda e vendidos na cidade. Cedinho, Benaia vai até a chácara do seu hélio para comprar verduras. Eles começam na plantação de chuchu. Benaia compra três vezes na semana porque as conservas que ela faz são com verduras sempre frescas. Benaia, então é aqui que começa a primeira parte da escolha das verduras que vão fazer com que a conserva fique boa. Sim, é aqui mesmo, na colheita, escolhendo os melhores produtos. A gente está acostumada a ver, né, alguns, por exemplo, no caso do chuchu, tem que ser o chuchu pequenininho, né? Tem até um aqui, vou colher esse daqui, é o que fica mais bonitinho no vidro, né? É um dos favoritos seus. Sim, quanto menor, melhor é, porque dá para a gente colocar ele inteiro na conserva. Mas se deixar passar assim também o tamanho, a gente aproveita do mesmo jeito. O responsável por plantar as verduras que viram as conservas, a merenda na escola da região de Itaberaí, é o seu hélio. Uma agricultor familiar que segue o que aprendeu com os pais e repassou aos filhos. Bom, o seu hélio é um exemplo de agricultor familiar. Ele tem essa chácara aqui, onde ele produz diversas variedades de verduras. Aqui nós estamos no meio de uma plantação de pepinos. Além dele, ele tem mais três filhos que também produzem verduras parecidas, né? Quase que as mesmas qualidades, né, seu hélio? As mesmas qualidades, é, pegou o meu ritmo, né? Agora, seu hélio, o interessante da gente mostrar aqui é que, de repente, o pessoal pode estar vendo, falando assim, nossa, mas tem muito mato ao redor da plantação. O que significa isso? A ideia é essa, né? É a horta e ocológica. A gente não mexe com veneno, né? Então, a dificuldade é muito, mas aos 33 anos, 32, 33 anos, eu vim aprendendo isso aí, vem pegando experiência. A gente nunca acaba de aprender. A quantidade de borboletas é prova da saúde da plantação, mantida com adubos das folhagens. Benaia e seu hélio colhem agora quiabo fresco. Depois, Benaia segue para casa, onde é feita a produção das conservas e onde a gente se encontra. Bom, então, chegou a hora da gente conhecer as conservas da Benaia. A gente está chegando aqui na casa dela porque ela veio na frente para dar uma adiantada já. E aí, Benaia, já está tudo pronto para a gente conhecer as suas famosas conservas? Está sim. Tudo bem, né? Tudo. Vamos lá. Vamos entrando aqui na minha cozinha, onde eu preparo todas as conservas. Ah, aqui, ó. Já deixou preparadinha aqui. E, na verdade, o que a gente vai fazer hoje, ó, gente, é a de quiabo. A Benaia vai ensinar para a gente daqui a pouquinho como é que é esse preparo. E o diferencial é que não baba. Agora, Benaia, qual é o segredo, hein, para a gente conseguir chegar a esse resultado? Olha, um dos segredinhos é cortar o quiabo no limão. Aí, primeiro, coloca o limão na água? Sim. Mais ou menos, aqui a gente vai fazer um pote daquele? Isso, nós vamos fazer um vidro aqui. E do mesmo jeito que a gente vai cortar ele no limão, a gente tem que cozinhar ele também no limão. E outra coisa, você não pode colocar na água fria. A água já está fervendo para a gente colocar ele. Daí, vão para a água fervendo. Ficam ali por quatro minutos. Enquanto isso, ela prepara o líquido que vai conservar e dar gosto. É hora de fazer a montagem. O vidro já foi desinfectado no forno quente. Depois de pronto, o vidro fechado com a conserva vai novamente ao forno. O vidro antes, Benaia, o que você fez com ele? Eu esterilizei ele. Não esterilizei em banho-maria. Eu esterilizei ele no forno. Então, tem vários métodos de esterilização. Eu costumo usar o forno. Você coloca ele no forno por quanto tempo? Olha, se o forno já estiver aquecido, em média, 10, 15 minutos, até ele secar. Agora, a gente vai colocar o nosso líquido ainda quente. Provei e posso dizer que é a melhor conserva que já comi. Benaia faz cerca de 280 vidros por mês. O preço vai de 11 a 13 reais cada um. É um estímulo para que outros produtores permaneçam no campo. Quem quiser conhecer os produtos da agricultura familiar, tem uma loja que começou como experiência, mas virou permanente na cidade de Jardim. São conservas de guariroba, jurubeba, pepino, cebolas, pimenta, entre outras. Revana, então, já que não deu para você experimentar de quiabo, você leva, experimenta ela em casa, depois você fala para o pessoal o que você achou. Mas é claro que eu vou contar, gente. Parece que está realmente uma delícia. Agora, outra coisa que a Benaia faz, que ela mostrou aqui para a gente, é o licor. Esse aqui é do quê? De jabuticaba. Olha, colhidas daqui? Sim. Olha só, então, acho que merece até um brinde, né, no sucesso da sua produção para a gente encerrar essa reportagem. Tchim, tchim! E é uma delícia mesmo. E olha, eu provei a conserva de quiabo. Gente, realmente não baba. Pode fazer em casa, que vai ser sucesso. Ela mandou alguns aqui para nós na produção também, o pessoal amou. E hoje eu fico por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Até semana que vem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto